Aí galera, 360, tô na cadeira que mais gira né, vai subir, eu tô do último direito pra fora né, infelizmente galera, tô triste, mas vou aproveitar esse momento que vai dar tempo né, aproveitar muito pro Brasil né, quem sabe a gente vai ver outra vez né, que tá sendo vendido aí parece, não sei E talvez né, nem sei qual fosse o barco que eu vou trair Traz ela aqui no meio, ó, até a rodinha, um pra cá, um pra cá, um pra cada lado, não beijar até a hora que eu tava arrumando Muito bom, vai precisar da cadeira por bosta galera Muito louco mano Caralho, essa música tocando isso agora mano É que eu tava começando a parar essa porcaria Muito louco mano Olha que lindo Que casal gente, que casal Ó Lu, dá um presente, na verdade eu vou dar um presente pra ele, vai dar o nosso, mano, se dá em direitos atrás daquela música Aí ele vai dar um presente pra você, tá? Olha o pessoal aí Ó, é na Gouveia Bolsas, que é uma galera... Isso aí galera, foi muito bom, falei pra vocês, eu amo essa cadeira aqui, velho, gira muito, velho Mostra o presente pra ela, tira a bolsa aí de dentro Ó Lu junto, é nóis, aproveitando aí o último dia daqui pra fora Tô triste, mas feliz que me muntei, porque tô dando as últimas vozes no brinquedo Nossa, eu gosto de gostar aqui, você vai gostar Jace, não é Jace É, sim Tem que ter travado Olha galera, tamo junto, é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, pega a mulher da sua vida Ah, você pode... Trabalho super fácil, galera, só pra ele puxar ali já era Olha, tamo junto é mais, tá? 3.60, galera, quando a Isla de Parque chegou a falar aqui Valeu, falei, fui, tchau, até o próximo Deixou mexer no celular? Tem outro celular, querido, a verdade é essa Gente, um aplauso pra ele, velho Nossa, velho Eu quero fazer um vídeo agora Valeu Olha, eu quero fazer um vídeo agora com vocês Olha, eu vou virar o celular, gente, vou filmar todo mundo Aí vocês viram que faz barulho pra gostar que tá legal Olha o disjuntor aqui, olha, toda essa parte aqui da área aqui é de disjuntor, tá vendo? Então ele encerrou aqui na Expoflora O último domingo da Expoflora Valeu, falou e fui, tá pronto Vídeos, tem mais um...